Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vai ter uma caravana de Natal passando aqui na avenida, então eu vou me arrumar bem rapidinho, vai ser uma maquiagem bem simples. Eu vou com meu marido, meu pai e minha mãe pra olhar porque é muito bonito, vou filmar um pedacinho pra vocês, tá? E eu vou fazer uma maquiagenzinha bem leve porque depois a gente vai comer uma pizza. E aí gente, hoje eu fiz uma nutrição caseira no cabelo e eu deixei secar naturalmente, ó. Tá preso, mas eu deixei secar naturalmente. E aí, como eu falei aqui que eu ia estar compartilhando tudo que eu estivesse fazendo no meu cabelo com vocês, eu vou estar incluindo nesses vídeos. Fica bom assim? Me falem aqui nos comentários. Aí eu vou deixar vocês primeiro com a receita, enquanto eu faço o delineador aqui e ajeito a sobrancelha pra gente continuar com o serrum comigo também, tá? Então, hoje vai ser uma receita pro cabelo bem nutritiva, que desmaia o fio e é super fácil, com apenas três ingredientes. Então, fica aí com a receitinha e volta comigo, tá bom? Minha receita pro cabelo de hoje, eu vou adicionar um pouco dessa máscara da Dove, que contém abacate e jojoba. Ela é ótima, tá? Uma máscara bem nutritiva, deixa o cabelo super macio, bem desmaiadinho e sem dizer que ela também é muito cheirosa. E gente, a quantidade eu coloco sempre de acordo com o tamanho do cabelo. Agora eu vou adicionar um pouco de azeite de oliva extra virgem, que é ótimo pra tratar o cabelo ressecado, o cabelo que tá poroso também, pois ele é um óleo muito nutritivo, que hidrata bastante os fios e proporciona também muito brilho. E a quantidade é a olho. Vocês vão ver que tudo eu vou colocando assim, um pouquinho, tá bom? Pra finalizar essa mistura, eu vou adicionar um pouco de Bepantris, que é a mesma coisa do Bepantol, tá? Rico em provitamina B5, pantenol, vai fornecer uma hidratação bem potente pra um cabelo que tá bastante danificado, também trata aquelas pontas muito ressecadas, também fornece brilho, deixando o cabelo hidratado soltinho, bem molinho. Amores, essa é uma receita que é ótima pra um cabelo que tá bem danificado, bem ressecado, com aquelas pontas mastigadas. Então, façam, tá bom? Eu vi que tem gente que tava falando, Eni, as receitas pra cabelo, e aí? Pessoal, eu não vou deixar vocês na mão, tá bom? Eu vou sempre tá trazendo aqui as receitas inclusas nos meus arrombes comigo, ou então à parte, não se preocupem, tá bom? Bom, agora vamos lá lavar o cabelo, aplicar essa misturinha. Aí eu já estou com o cabelo lavado, e a moça lá do salão que cortou o meu cabelo falou pra eu aplicar máscara de hidratação com o cabelo molhado, pois ela disse que o cabelo absorve melhor o produto. Resolvi testar, e eu confesso pra vocês que eu amei o resultado, e eu deixei agir só por 10 minutinhos, pessoal. Depois eu enxaguei, e eu resolvi deixar o cabelo secar naturalmente. Viram que a receita é super simples, né? Muito fácil de fazer, e ela também desmaia o fio, gente. Dá pra notar, né? Que o meu cabelo tá desmaiado. Ele, eu deixei ele ficar um pouquinho úmido secar, tá? Tava mais seco do que úmido. E aí eu coloquei um cremezinho nas pontas, com um reparador de pontas, porque eu não tinha colocado levin. Eu coloquei, inclusive, não tá aqui, mas foi aquele cicatre renovo da L'Oreal, sabe? Eu gosto bastante daquele cremezinho. Aí coloquei, e fiz um coquezinho. Meu cabelo tá crescendo absurdamente rápido, gente, porque... Vocês concordam comigo? Olha isso, eu vou olhar o vídeo lá do corte do cabelo. E olha isso, eu não tava conseguindo fazer coque no cabelo, e agora eu tô fazendo coque. Já tá precisando de aparar de novo, mas eu acho que vou fazer isso só no final do ano. Bom, já passei um lapisinho no olho. Eu não gosto de usar lápis preto, então usei esse daqui, que é o de sempre, que é o Kaki, da Sisley. Ó, esse lápis, ele é maravilhoso. É um lapisinho que dá aquele de você fazer um esfumado também, que tu doida, 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 pra aprender a fazer um esfumado. Deixa eu mostrar pra vocês, assim, a cor desse lápis e depois eu tiro. Olha, ele é um marrom esverdeado, tá vendo? É um lápis muito bonito. E eu passei ele na minha linha d'água aqui, e fiz o meu delineado, aquele outro pretinho que eu falei pra vocês, que ele é hiper black, que eu mostrei no outro vídeo, que é muito bom, que eu aconselho vocês até a comprar, porque é muito barato, é um lápis que dura bastante, é muito bom, acabou. Então, eu usei esse daqui da Melu, ó, da Ruby Rose, né, que é da linha Melu. Certo? Só fiz isso e na sobrancelha passei o meu lápis, que eu não quero deixar de comprar jamais, que foi esse aqui baratinho, ó, que é o Draven, Draven, acho que é isso, na cor universal. Esse aqui vende em loja de Xing Ling, será que eu posso falar assim? Porque todo mundo fala assim, eu tô falando, tá? Mas é loja do japonês, é loja de maquiagem baratas. E aí, gente, agora eu vou só passar um hidratante no meu rosto, de sempre, Embryolise. Tô tentando ser o mais rápida possível, pra o vídeo não ficar tão longo. E também porque eu tô acompanhando a caravana aqui pelo celular, porque assim que ela sair do pai, vai já ter que ficar alerta, tá? Pra não perder. E é bem bonito, também só é uma vez por ano, né, gente, que passa, né? Bom, já passei aqui o meu Embryolise, não vou passar muita coisa, não. Ai, meu Deus. Pronto. Aí, agora eu vou aplicar uma base, eu vou usar essa base aqui, ó, da Cheglan, da Shein. Tô escutando meu pai falando. Pai, tu já tomou 300 banhos hoje? Aí, eu vou usar o pincel da Shein, eu não mostrei esse pincel aqui pra vocês. Chegaram alguns pincéis, gente, eu tenho que mostrar pra vocês depois, porque eu fiz... Querem vídeo de comprinhas novamente? Se vocês quiserem, me falem aqui. E eu tenho que explicar uma coisa aqui pra vocês, ó. Ele vem assim, ó, tá vendo? Se você quiser fazer uma misturinha, já vou colocando aqui a base. Gente, é o seguinte, o meu último vídeo que eu postei de comprinhas, eu vi que algumas minhas se decepcionaram, ficaram tristes nos comentários, falando N, eu procurei as comprinhas, né, alguns, acho que algumas peças, né, e eu não consegui, não consegui comprar, porque já disseram que não conseguiram encontrar pelo código, enfim, não conseguiram encontrar algumas coisas. Teve algumas minhas que me falaram que conseguiram encontrar algumas peças, outras não conseguiram. Gente, quando isso acontece, teve uma menina que falou que o código não tava pegando, aí eu coloquei realmente, não tava pegando, e era o código que tava lá do produto, aí quando foi, eu coloquei, quando eu fui ver o comentário, quando foi na madrugada, tinha tido reposição, foi de shortinho, tá? O shortinho foi a ataria, e aí eu coloquei, pegou. Aí, gente, geralmente quando não pega, eu já percebi, é porque ou acabou a peça, tá? E tem que aguardar a reposição, principalmente agora final de ano, acaba muito rápido, né, as coisas, né, porque tá todo mundo comprando look pra final de ano, tudo. Principalmente short branco, roupa branca, gente, tá acabando muito rápido. Calça, a calça que eu postei pra vocês, que eu mostrei, né, que é a calça de alfaiataria, que ela veste muito bem, o shortinho branco, foram peças que acabaram bem rápido, assim, foi eu... Agora, gente, eu sempre olho. Como eu falei pra vocês num outro vídeo anterior, a esse daí, eu falei que eu tinha visto lá pra ver se tinha os acessórios, né, que eu tinha falado pra vocês da... de aço inoxidável, eu conferi, ainda tinha no site. É... Assim foi essas roupas, eu fui conferir e tava tudo, gente, só que já teve... Eu não sei se já aconteceu com vocês. Teve... É... Muitas vezes, assim, eu tava fazendo comprinhas na Shein, e deu separar as coisas lá no carrinho, e tipo, separei. Ah, mas eu vou esperar pra fazer daqui a dois dias. Aí, pronto, esperei, quando foi daqui dois dias, quando eu fui fazer, finalizar a compra, já não tinha mais. Então, acontece também de você vai separar uma peça... Durante o dia, à noite, a peça vai e... E acaba, né? Então, a pessoa tem que ficar aguardando repulsão, tá? Isso eu tô falando repulsão da Shein das peças daqui, Shein Brasil, tá? Porque fora tem repulsão, mas às vezes não tem, tá? Mas aqui, com certeza, vai ter aquelas peças lá, com certeza, terão repulsão, tá bom? Então, eu vou ficar de olho. E, assim, eu andei procurando também... Eu tô conversando aqui com vocês, sendo mais rápida. Eu andei procurando também, ó, pó da Shein Glam também. Vou usar esse daqui, que ele é bem fininho, gostei. É o pó da Shein. Ah, não, gente, esqueci de colocar o corretivo. O corretivo da Shein também. Eu peguei uma necessaire aqui de produtos que eu tinha testado pra vocês, e tô usando todos os produtos que estão na necessaire pra eu não me atrasar. Isso é uma ótima, viu? Porque isso aí a gente consegue fazer a maquiagem mais rápida, não fica aí, 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 escolhendo, sabe? É... Assim... Meu Deus do céu. Ah, minha mãe rindo aqui. Gente, junto a minha mãe, meu pai, meu marido, sei não, viu? Eu fico aqui só escutando a gargalhada. Mas, então, deixa eu falar pra vocês. É... Esqueci. Polvo. Eu esqueci. E eu não vou lembrar nem tão cedo o que é que eu tava falando, porque agora eu tô querendo... Eu quero saber do que é que eles tão rindo. Se alguém se lembrar aí do que é que eu tava falando, comenta aqui, por favor. Ah, não esquece de deixar o teu joinha, tá? Sim, voltando. Eu lembrei agora. Gente, é muito boa essa base, esse corretivo da Shein, né? Caramba! Deixa eu... Colocar bem assim pra vocês verem. Olha, a qualidade é surreal. Muito boa. Sim, aí, como eu sei que aquele shortinho e a calça, que muita gente gostou em alfaiataria, eu encontrei, assim, tem deles, é o mesmo short, é a mesma peça em outras lojas, e eu tenho certeza absoluta, tá bom? Eu procurei em outras lojas a mesma peça, e aí eu separei o códigozinho pra colocar pra vocês. Por que que eu coloco o código e não coloco o link? Porque, gente, precisa a compreensão de vocês nesse momento. Aqui, a plataforma tá dando problema quando a gente coloca link, tá? Se vocês tentarem colocar um link, por exemplo, aqui nos comentários, provavelmente vocês não irão conseguir, entendeu? Porque tá tendo um probleminha assim, isso não é só no meu vídeo, tá? É em outros canais também. Então, eu coloco o código, porque o código, gente, é muito fácil de achar também. Eu, por exemplo, quando eu assisto o vídeo das minhas, acho que eu não perco o vídeo de comprinhas da Shein, não perco, tá? Quando eu vejo os vídeos, eu prefiro ir com o código, porque eu já sei que já vai na peça direto, sabe? Então, apesar do que o link também, mas assim, pra mim, facilita tanto um quanto o outro. Então, pra mim, tá ótimo também. Então, eu preciso, gente, por favor, entendam, tá bom? Porque aqui já tá uma doideira tão grande, sério. Eu não sei se algumas pessoas perceberam, né? Que vários canais aí tá meio... Tipo, o conteúdo pra ser entregue, pro pessoal receber. Tinha muita gente falando que não tá recebendo conteúdo meu aqui, mas é porque, ultimamente, eu tô postando muito conteúdo diferente. Não é aquele conteúdo que eu tenho costume de postar e tal, porque eu falei pra vocês, né? Há um tempo, eu falei, gente, eu só vou postar pra vocês mais aquilo que eu tiver realmente fazendo, sabe? Então, eu sei que tem gente que gosta muito de receitinha caseira, por isso que eu tô postando agora também algumas coisinhas, porque eu realmente tô fazendo. Pentei o cabelo, eu tô cuidando, e aí eu tô compartilhando com vocês dessa forma, sabe? Aí, gente, deixa eu logo partir pra o... Eu ia colocar o blush. Será que eu coloco blush? Não, vou colocar primeiro um contorno. Vou colocar esse contorno aqui, ó. Da Dior. Alguém foi num... Como é o nome? Nessa Black Friday que teve ontem? Hoje é sábado, tá, gente? Por sinal, hoje é sábado. Fico muito preocupada quando vocês conversam comigo, falam alguma coisa, ficam tristes por conta de alguma coisa aqui. Mas, gente, é sério, pensem, tá? Que eu até falei em outros vídeos, que às vezes tem coisas que a gente não coloca aqui, porque a gente sabe que prejudica. E não tá fácil, galera, tá? Por isso que eu conto aí com... Com a ajuda de vocês em relação a... Deixar o joinha, tá? Clica no like aí. Enfim, gente, sempre falei que todo mundo tem a liberdade pra fazer o que quiser. Falar se gostou ou não do vídeo. É só a Valin, tá bom? E eu ia passar esse... O blush e o iluminador e o contorno. Eu tenho os três, ó. Da Shein. Mas, como eu já passei o pó e eu esqueci, eu vou passar um blush rosinha. É isso daqui da Guerlão? E o iluminador, só Deus sabe. Ó, esse pincelzinho é da Shein. Minha gente, isso aqui, essa marca aqui, ó. Princess Rose, tá vendo? Ó, vocês não têm noção do quanto que o pincel... Os pincéis... Porque eu tenho vários outros pincéis dessa marca. Eu estou simplesmente encantada. Como eles são bons, como eles são macios, como eles são agradáveis, assim, na pele, sabe? Gente, sério, são pincéis, assim, que alisa a face, minha filha. Porque eu tenho um pincel... Eu tenho um pincel que são caros, gente. Não tá nem aqui, tá na minha NSC. Mas eu tenho um pincel da Guerlain, que é duro, duro, duro o negócio. Eu tenho também da Becca, também. Pincéis da Becca. E, gente, é um pincel duro, sabe? Eu não gosto. Tenho da Givenchy, também, que tá por aqui. Mas os pincéis da Shein estavam me surpreendendo, sabe? Eu não uso nem aqueles da Real Techniques, que eu sou bem viciadinha, eu gosto bastante. Nem uso mais de tão bom, que são os pincéis da Shein. Ó, eu tenho esse daqui. Eu comprei um outro, que ele é pontudinho, assim. Eu tenho esse daqui, tudo da mesma marca, ó. Eu saio comprando todos, tá vendo? Eu tenho de sombras, também. Olha aqui, ó, pra esfumar. Tenho alguns, tá aqui? Tenho alguns, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois esses pincéis aqui dessa marca, que é uma marca que gostei bastante. Que eu comprei desse aqui, ó, que não tem marca nenhuma. E é legal, mas não chega perto desse aqui, não, viu? Esses pincéis aqui são maravilhosos. E aí, essa semana, chegaram mais pincéis. Fiquei super animada, super contente. Bom, já passei aqui o blush. Agora eu vou passar um iluminador. Só um minutinho. Iluminador, meu povo. Qual que eu vou usar? Ah, vou passar esse aqui da Fake Beauty. Aí ela vai eu pegar o meu. O meu, o seu, o nosso. Pincelzinho da Shein. Esses pincéis aqui de vassourinha são os melhores, né, gente? Impressionante. Porque ele aplica na medida exata, ó. É esse aqui, ó. Me perguntaram da outra vez qual era o iluminador. Deixa eu colocar bem aqui, assim. Meu Deus, gente, toda vez eu coloco de cabeça pra baixo. É esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Porque aí sempre vem duo. Aí dá um print aí na tela. Ui! E pra quem quiser dá pra você usar como sombra também. Nossa, esqueci de limpar o cantinho. Cantinho do olho. Só que eu vou fazer assim porque eu gosto de fazer uma pele bonita e não precisa de tanto. Tá vendo? Eu tô conversando aqui com vocês e... Pronto. Como eu quero uma coisinha mais suave eu não vou aplicar hoje no cantinho do olho, não. Só aqui mesmo pra ficar uma pelezinha mais ou menos, né? E... Agora eu vou passar... É... A... Como é o nome? A minha máscara de cílios. Eu tô pra... Não sei se eu use... Essa máscara aqui eu mostrei pra vocês é da Sisley. Olha o pincel. Essa máscara é muito maravilhosa, gente. Ela é muito, muito top. Eu tava com vontade de passar ela. Mas eu vou passar essa outra aqui porque aquela dali tá acabando já. Essa também é da Sisley e também é marronzinha. Essa aqui é quase... Parece um preto. A outra também. Quando aplica também. Fica bem escuro. Por isso que eu não quis preto. Aí... Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Eu vou aplicar a máscara. E... Tô doida pra ver. Doida pra ver. A caravana. Que é a caravana Coca-Cola, né? Isso eu falei pra vocês. Ó, lembra desse Curvex aqui da Shein também? Eu tirei aquele pentezinho que acompanha ele porque o pente não tava conseguindo me adaptar com aquele pente, não. Aí eu fiquei com medo de ficar perdendo cílio. Toda vez que eu tava usando eu tava quebrando cílios. Eu peguei, fui e tirei. E, gente... Olha... Será que vai dar pra vocês perceberem? Olha o tanto que ele curva, ó. Tá vendo, ó? E eu nem aplico ele bem no pezinho da raiz pra não forçar, sabe? Aí é isso, meus amores. Sério, gente. Eu fico super feliz quando vocês encontram as coisas aqui. O negocinho lá que eu postei de peças de aço inoxidável. Um monte de gente falou comigo depois dizendo que conseguiu me encontrar. Que comprou. Que amou. Principalmente os braceletes. E eu fiquei feliz da vida. Mas, gente. Tem coisa, infelizmente, que o negócio fica... Muitas vezes é a cor. Tá? A cor do produto que acaba rápido. Mas aí tem reposição, tá bom? Como eu falei, tem coisa que não tem, né? Mas, geralmente, tem a reposição. Só que, muitas vezes, dá pra encontrar... Quando você rola a tela, dá pra encontrar as mesmas peças em outras lojas. Mas são as mesmas, tá? E eu acho que eu vou começar vou colocar pra vocês aqui o que vocês acham. Minhas medidas exatas pra eu poder falar o tamanho das peças e vocês saberem. Eu acho que isso é bacana também, é importante. Pra vocês saberem o tamanho das peças que eu comprei. E aí, quem tiver um corpo parecidozinho com o meu, né? Se baseia, sabe? Fazer isso. E hoje eu vou colocar até um conjuntinho da Shein. ó, basicamente pronta. Eu vou colocar só um... Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou passar um brilho labial. É, meu povo. Nostalgia, né? Tem que ter um orelhozinho. Tá muito calor. Eu queria usar cabelo solto porque eu tô achando que meu cabelo tá bonito. Ele tá com bastante volume, ó. Tá bem volumoso. As pontas do meu cabelo tá mega volumosa. Tô pensando em começar a usar porque eu tô gostando que ele tá crescendo porque quando eu for cortando vai pegando mais volume, mais volume, mais volume. Eu não deixo de usar a receitinha primeiro. Previne queda, tá? O crescimento é ótimo também porque mantém o crescimento acelerado do cabelo. E aí você vai cortando, né? Vai que você queira, sei lá, cortar um... De um jeito diferente. Eu também tenho dessas. Eu corto o cabelo quando eu volto pra parar. Muitas vezes eu vou e peço pra fazer um corte diferente. Por exemplo, tá aqui, né? Só que foi uma camadinha pra quem perguntou. Só que ela tinha feito um pouco mais longa e eu disse não. Eu falei que eu quero cortar pra me arrepender. Vai cortando, cortando, cortando. Não me arrependi, gente, porque eu vou cortar de novo, tá? Não vou deixar ficar comprido, não. Ó, se aproximando a caravana. Meu Deus! Amor! Se arruma! Tá chegando! E, gente, olha que a avenida fica lotada. Muita criança. Pessoal, vai todo mundo pra lá. Não sei como é que vai ser esse ano, né? Porque tá muito quente, muito calor. Ai, Jesus amado. Deixa eu ver se eu consigo fazer um rabo de cavalo. Não. Então, eu vou prender com um negocinho assim mesmo. Pronto. Eu vou deixar o cabelo assim mesmo. Agora eu vou colocar o look e já já mostro pra vocês. O lookzinho é esse daqui, ó, que eu mostrei pra vocês já no vídeo de comprinhas da Shein. Que foi bem baratinho. Vocês lembram, ó? Que eu falei até que eu ia guardar pra ir à praia porque ele é bem transparente. Mas não, ó. Coloquei um sutiã rosa e nem tá aparecendo, tá vendo, ó? E aqui o shortzinho também que eu falei. Olha isso, ó. Não tá aparecendo nada, gente. Tá vendo, ó? Só que eu coloco esses shortinhos aqui, ó. Que eu disse pra vocês que é interessante a gente ter. Aí, pronto. Coloquei um shortinho e não tá aparecendo nada. Não tá marcando nada. Gostei. E é assim que eu vou. Não vou nem colocar muita coisa, não. Não vou de bolsa também porque é aqui na frente mesmo. Então, a pizzaria também é bem aqui pertinho na vila. E no pé eu coloquei essa rasteirinha aqui da Arezzo. Tá vendo que é bem confortável ela. e já vim mostrar o lookzinho aqui pra vocês. Gostaram? Uhum. e já vim mostrar o que é 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 isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?